E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita. Compartilha o nosso conteúdo aí, pois você nos ajuda muito. E aí? Não, Anjo, você acredita que uma fã, uma super fã, cuspiu na Xuxa? E teve que ser contida por seguranças? Que show da Xuxa é esse, Alessandro? Que show da Xuxa é esse, mano. Mas vamos dar uma olhada? Parece que esse show, Alessandro, foi lá na Arena Corinthians. E a gente vai dar uma olhada. Mandei a matéria pra você, aqui da Fábia Oliveira. E ela diz o seguinte. Após a apresentação da loira na Arena Corinthians, em São Paulo, um desentendimento com uma pessoa marcou a saída do estádio. Sabe quando o artista tá saindo com um carro e aí todo mundo quer tirar foto? Que é um pedacinho dele? Exatamente. Se o Barbosa estivesse lá, ele ia falar que foi uma desinteligência. Foi uma desinteligência com uma super fã. E essa super fã tava vestida de Xuxa. Ela era tão fã que ela achava que ela era Xuxa. Tem o vídeo disso? Tem o vídeo, cara. Cara, como assim? Cadê o respeito aqui das pessoas? Isso aqui deve ser maravilhoso. Na saída do estádio, o Xuxa estava em um carro quando foi abordada por pessoas que a guardavam. Normal, né? Uma delas era essa pessoa em questão. Que estádio que foi? Ela estava fantasiada. Do Corinthians. Então foi junto com o bagulho dos jogadores? Foi. Parece que é futebol da esperança. Teve um jogo lá com os artistas lá no Corinthians. Lá no Corinthians aqui, ó. A mulher estava fantasiada como rainha dos baixinhos da Xuxa do passado, né? Acontece que a moça em questão acabou se exaltando ao pedir uma foto e aí ficou puta da vida e mandou um cuspão na Xuxa. Deixa eu te falar uma parada aqui. Ah, não acredito, cara. Estou sabendo dessa fita? Teve o jogo dos caras lá, pá de pá, pá de cara lá, zico, todo mundo estava lá. O Denilson chegou do lado, o Denilson show, chegou do lado o Marcelinho Carioca, falou assim, ó. Aí, Marcelinho, na moral. Os caras filmando. Aí, Marcelinho, na moral, terminando o jogo aqui, fi. Mano, pega a radial e vai sentido esquerda, viu? Não vai pegar sentido direita, não, que da última vez deu ruim. Mano, eu chorei de rir. Pra quem não sabe, deu... Marcelinho lá teve o tal do... Arrumou a mina lá no último jogo lá. Deu o bololô do sequestro. Mano, ele falou assim, ele falou, mano, você sai do estádio, pega a esquerda e vai embora. Não vira pra direita, não, tio. Gente, esse caso do sequestro dele foi o caso mais estranho. Na frente do Marcelinho, mano. Eu chorei de rir. O Marcelinho ainda demorou uma cota pra entender do que o Denilson estava falando. Caralho, mano, maravilhoso o Denilson zoando isso, mano. Olha. Vamos lá. Mas olha só, a Fua ainda falou pra Xuxa, não se faça abusada. Vamos ver aqui. Ó o bololô aí, ó. Deixa ela tirar. Deixa ela tirar. Calma, calma, calma. Deixa ela tirar. Calma, calma. Eu posso devolver. Vamos tirar o meu tiro. Calma, moça, calma, moça, calma. Calma, calma. Juxa. Vamos lá. Não touch me. Don't touch me. Nossa, olha ela. Respeite o meu espaço pessoal. Não, moça. Não, faz assim com ela. Não, faz assim com ela. Calma, calma, calma. Calma. Juxa. Não, vai junto. Juxa. Para que... Sai daqui. Não, 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 não. Sai daqui. Não, não. Juxa. Tchau, tchau, tchau. Juxa. Caramba, os caras... Acabou, pessoal. Nunca mais ela volta em Itaquera, Alessandro. Por quê, né, mano? Mano, tudo errado, velho. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Caramba, meu. Tudo errado, né, mano? Tudo errado. Tipo assim, mano, eu entendo, eu entendo, gente que está no patamar da Xuxa, gente que está no patamar da Xuxa, não pode, não pode mais, principalmente no Brasil de hoje, né, Xuxa? Brasil da galera que fez o L. Principalmente no Brasil de hoje, é inseguro você parar para dar, porque se você não vai conseguir dar uma atenção legal para o fã, é melhor não dar atenção nenhuma. Porque assim, vamos supor, vai, sou eu, sou eu, super famoso igual a Xuxa, e eu estou aqui no meu carro. Vai, Cleide. Xuxa, posso tirar uma foto com você? Ai, pode, vai. Não, não, don't touch me. Don't touch me, please. Nossa, Xuxa. Don't touch me, please. Entendeu? Não entendo. E aí você se colocou como uma pessoa só, querendo tirar a foto ali, é um bolo de pessoas. Um bolo de pessoas, entendeu? Então, tipo assim, mano, o Brasil está inseguro? Está inseguro. Então, qual que eu acho que é o certo? Não dá atenção para ninguém. Ou você escolhe ali 10, 15 caboclo, tá ligado? E leva para um lugar ali, controlado, que você possa falar, vamos aqui, vamos tirar uma foto aqui, pá. Tipo a galera faz no final de show, quando você paga uma quirelinha a mais no show, tira uma foto, pá, não sei o que e tal. Agora, para em frente o negócio, pô, tu, tu, ao ponto de um, sei lá, passar um rodo no outro ali, dar uma merda, a ponto de não sei o que. E outra, mano, rapaz, pá, o que vocês querem? Para mim, às vezes eu acho que as pessoas que fazem isso hoje em dia, é igual a galera que estava indo lá na frente da cadeia ver a Deolane. Muita gente estava ali, estava querendo criar conteúdo para si mesmo e usou a Deolane de escada para angariar uns inscritos e uns seguidores. Muita gente se fez ali, né? Tu não é tão fã assim da Deolane. Ela é o Lula agora, para todo mundo ir na frente do... O que ela criou? Ela é o Lula, para todo mundo ir na frente da cadeia agora, caralho? Mas muita gente ali fez isso, que não. Vai saber se essa daí não foi o exemplo, né? Quis fazendo tipo, ah, eu vou para... Agora, ô Xuxa, na boa, né, mano? Ou não dá foto para ninguém, porque é muito feio isso, mano. Uma coisa meio se humilhando. E ela com aquela cara de, ai, tá bom, vai, eu vou tirar pelo menos uma. Isso não é dar atenção. Dar atenção é falar assim, bora aí, mano. Vai, encosta aí. Vamos tirar uma foto. Ah, eu vou tirar uma foto. Primeiro que se você é artista e você resolveu dar atenção, o Don't Touch Me não existe. Certo? Não existe Don't Touch Me para você. A não ser que o cara queira pegar na sua teta ou lá embaixo, o Don't Touch Me não existe. Tem que encostar mesmo. Tem que falar, chega aí, chega aí. Vem cá, pobre. Vamos tirar uma foto aqui. Pobre, pra caralho, você Itaquera, né? Tem que ser assim, mano. Agora vai... Joga o celular, né? Só tirar uma foto minha. Porque aquela foto é dela, né? Não é que nem, pelo menos, tem uns artistas agora que pegam a máquina e fazem assim, né? E tira. Pra os dois saírem, né? Não, aquela foto era dela. Tipo, tirando a foto dela, aí, tipo... Também o Brasil tá tão inseguro. Eu tô com a Xuxa nessa também, sabia? Não dá pra viver nesse Brasil, Xuxa. No Brasil do roubo com amor. Onde os fãs cospem em você. No Brasil do roubo com amor. Celo, Itaquera. Celo. Deve ser muito engraçado. Vamos falar de uma outra parada aqui. Deve ser muito engraçado a galera que foi pra Itaquera, né? Galera mais rica. Não é a galera que era pobre e ficou rica. Galera que já tá milianos rico, né? 20, 30 anos rico. Não que nem o Pau de Paz. O meu amigo ficou rico agora, tá ligado? Mas, tipo assim, galera que já tá milianos rica. Deve ser muito engraçado ver essa galera indo pra Itaquera, né? Tipo, olhando assim, né? Pros lados, né? E pensando assim, nossa, o povo vive assim. Nossa. E olha que a radial até Itaquera. É suavar, sim. Pra nós aqui é suavar. Mas o pessoal deve olhar assim e falar assim, né? Uma xuxa, uns caras graúdos. Deve olhar assim e falar, meu Deus do céu, mano. Mas, Alessandra... Passa ônibus aqui? Mas eu vou falar pra você. Tem sinal? Tem sinal de celular aqui? Mas eu vou falar pra você. Tem fã que é sem noção? Ah, tem fã que é foda. Uma vez, uma fã foi tirar foto com um artista no banheiro. Tipo assim, ele esperou ela sair do banheiro, usou o banheiro, saiu do banheiro, pra tirar a foto. Depois ficou falando, ah, a cara de bunda dela de tirar a foto comigo. Ela falou, poxa, eu tava no banheiro, saí do banheiro. Calma aí, mano. Se não tem uma pessoa me esperando pra tirar uma foto, eu tiro e a pessoa fica me xingando depois. Então, assim... Eu queria muito estar nesses carros onde esse povo tava vindo e pensando assim, olhando assim, falando, nossa... Será que vai ter polícia lá, lá em Itaquerra? Vai ter polícia? Nossa, eu devia ter vindo com mais dois carros de segurança. Um carro de segurança só, acho que não é bom. Olha isso mesmo, de meu Deus do céu. Aqui é o extremo leste, né? Nossa, o pessoal... Isso aqui é o quê? Isso aqui ainda é São Paulo? Isso aqui ainda é São... Isso aqui não pode ser São Paulo ainda. Isso aqui é São Paulo ainda? Meu Deus do céu. E como é que eles fizeram pra trazer o concreto pra esse lugar? Pra construir esse estádio? Isso é coisa do Lula, né? O Lula que inventou isso, né? Ah, meu Deus do céu. Ele nunca ouviu falar de Murumbi, de jardins. Nossa, em vez de fazer um Ibirapuera, em vez de fazer um estádio no Ibirapuera, veio aqui. Nesse fim de mundo. E os caras jogam aqui? Tipo, a seleção jogou aqui? Mas veio de helicóptero, né? Vai falar que não é assim, mano. Os caras ricos que foram pra Itaquera nesse jogo, os caras deviam olhar assim e falar meu Deus do céu. Você é louco? Meu, nossa. Aqui é a Laga? Será que é a Laga aqui? Porque eu fiquei sabendo que tem lugar que pobre mora a Laga, mano. Será que é? Ó, o negócio é o seguinte. Eu tenho uma tremenda oportunidade pra você poder fazer uma renda extra aí. E se você é do tipo que tá esperando cair uma solução do céu, não é pra você. Certo? É renda extra trabalhando. Renda extra fazendo um trampo. Como que vai ser isso? Você fazendo exatamente o que a gente já faz aqui. Não só aqui na frente da câmera, mas trabalhar com internet. Certo? Eu fiz uma parceria com o Daniel Alvareng. Nessa parceria, você vai aprender a trabalhar com o que a gente faz aqui. Trabalhar fora do que a gente faz aqui também. Existem várias formas de se trabalhar com a internet. E é no precinho que eu sei que cabe no seu bolso, porque foi uma exigência minha. Entendeu? Eu exigi, falei assim, ó. Não adianta eu mostrar pro meu público uma coisa por um preço que eles não vão caber no bolso. Porque quem me segue é pobre. Entendeu? E a galera tem que ter uma coisa que caber no bolso. Senão o cara vai arriscar a renda dele aí. Não vale a pena. Entendeu? Pra você saber mais, você só precisa clicar nesse primeiro link aqui, que está no primeiro comentário. Na descrição do vídeo, você vai ser direcionado para o WhatsApp, onde você vai entrar no grupo, pra receber uma aula grátis pra falar assim, pô, negão, vale a pena, não vale a pena, tal. Assiste a aula, que é a melhor coisa que você faz, irmão. Pensa só assim. Hoje, você se mata pra ganhar em real. Com isso, você trabalhando que nem a gente trabalha, você vai se matar pra ganhar em dólar. É bem diferente. Certo? Hoje você está indo atrás de 100 reais, fazendo hora extra, fazendo um bico. Hoje, o que eu estou te propondo é que você faça essa mesma correria pra ir atrás de 100 dólares. Certo? Porque aqui na internet a gente ganha assim. E você que trabalha pra si mesmo, porque até então eu estava falando com CLT, né? Você que trabalha pra si mesmo. Imagina só, você ao invés de correr atrás do dólar, o que é legal, você também poder fazer o seu serviço, prestar o seu serviço, poder vender o que você produz, pra quem te segue, pros seus fãs. Não seria muito melhor do que você só ficar dependendo do cliente que vai ali, conquistado a unha? Então, meu amigo, vem aqui, entendeu? Vem com a gente, clica nesse primeiro link aqui. É no precinho, eu sei que cabe no seu bolso, entendeu? E é isso. É nóis.